Música Louvando seja o nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Bem-vindos e bem-vindas, queridos e amados devotos Para esta novena Vamos iniciar com alegria e vem cantando Nossa novena será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Nossa novena será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, derrama, oh Senhor Derrama, oh Senhor Derrama sobre nós o seu amor Derrama, oh Senhor Derrama, oh Senhor Derrama sobre nós o seu amor Saúdo todos os devotos que nos acompanham pela TV Grão Pará Convido você e a sua família para neste momento Pará da novena em honra de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave, 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 ave Em nossa imagem é estrela de paz Em nossa viagem, ventura nos traz Estendendo a mão Ave, ave, ave Ave, ave, ave Maria Primeira oração Ó Mãe do perpétuo socorro Eis aqui a vossos pés Um pobre pecador que recorre a vós E põe em vós a sua confiança Ó Mãe de misericórdia Tende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sede, pois, também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão um pobre pecador Que se vos entrega E se consagra para sempre Ao vosso serviço Louvo e agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança em vós E vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com o vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que me havéis de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Você dáis a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Ó Maria, socorrei-me Ó Mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu perca o meu Deus Olhando para Nossa Senhora Apresente neste momento O seu pedido O seu louvor O seu agradecimento Você que está em casa Nos acompanhando pela TV Faça também o seu pedido Se você é uma pessoa enferma Ou tem alguma pessoa Que se encontra no hospital Este é o momento De oferecer A Mãe do perpétuo socorro Ave Maria Cheia de graça O Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Mãe do perpétuo Estradas da vida Nunca sozinha Estão Contigo Força Contigo Pelo caminho Santa Maria Vem conosco Acenando pra Mãe de Deus Vem caminhar Santa Maria Vem mais forte Vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Segunda oração Ó Mãe do perpétuo socorro Concedem-me a graça De invocar sempre O vosso nome Poderosíssimo Pois é o nosso socorro Durante a vida E a nossa salvação Na ocasião da morte Ó Maria Virgem Doisíssima E puríssima Que o vosso nome Seja adoravante A aspiração De minha alma Ó minha soberana Não tardeis Em me socorrer Quando eu Vos invocar Pois em todas as tentações Que me assaltarem Em todas as minhas necessidades Nunca deixarei De vos invocar Repetindo sempre Ó Maria Ó Maria Que força Que ternura Que doçura Que confiança Sente minha alma Quando pronuncio O vosso bendito nome Quando penso em vós Agradeço ao Senhor Por vos ter dado Este nome tão doce Tão amável Tão santo Tão poderoso Para o meu bem Mas não me contentarei De pronunciá-lo Com amor Quero que o amor Que vos dedico Me lembre Sem cessar Que vos devo invocar Ó Mãe do perpétuo socorro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Maria de Nazaré Maria Maria me cativou Quem sabe canta Mas fosse a minha fé E por fim eu me adotou Às vezes Às vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E o meu coração Se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina Menina Que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus O Filho de Deus Maria Que o povo inteiro Elegeu Senhora E Mãe do céu Acenando pra mãe de Deus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Terceira oração Ó Mãe do perpétuo socorro Sois a dispenseira De todas as graças Que Deus concede Os infelizes pecadores Tão poderosa Tão rica E tão boa Foi para nos socorrer Em todas as nossas misérias Dos pecadores mais abandonados Que a vós recorrem Socorrei-me pois Que a vós me entrego E eu vos recomendo A minha eterna salvação Ponde-me no número Dos vossos servos Mais dedicados Tomai-me debaixo Da vossa proteção E isto me basta Se me socorrer Diz nada temerei Porque me alcançareis O perdão De todas as faltas Não temerei Os demônios Porque sois mais poderosa Do que todo inferno Não temerei mesmo Meu juiz Jesus Cristo Porque basta Um pedido vosso Para apaziguar Temos somente Deixar por negligência De me recomendar A vós E assim causar A perdição De minha alma Ó minha soberana Alcançai-me o perdão Dos pecados O amor de Jesus Cristo A perseverança final E a graça De recorrer Sempre a vós Ó mãe do perpétuo Socorro Ave Maria Cheia de graça O Senhor E convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Nossa Senhora Mãe do perpétuo Socorro Socorro Rogai por nós Aceitai esta missão Que sois a protetora Mãe de Deus Nossa Senhora Do perpétuo Socorro Mãe de Deus Nossa Senhora Do perpétuo Socorro Oração de Santo Afonso Maria Santíssima Virgem Imaculada Maria minha mãe A vós que sois a mãe do meu Senhor A rainha do mundo A advogada e a esperança O refúgio dos pecadores Recorro hoje eu Que sou o mais miserável de todos Aos vossos pés me prosto Ó grande rainha E vos dou graças Por todos os benefícios Que até agora me tem desfeito Especialmente por me haver deslivrado do inferno Por mim tantas vezes merecido Eu vos amo Senhora amabilíssima E pelo amor que vos tenho Prometo servir-os sempre E fazer o quanto possa Sejais servida Em vós depois de Jesus Ponho todas as minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me por vosso servo E acolhei-me debaixo do vosso manto Ó mãe de misericórdia E já que sois tão poderosa Para com Deus Livrai-me de todas as tentações O impedrai-me forças Para vencê-las até a morte A vós suplico o verdadeiro amor É Jesus Cristo De vós espero Alcançar uma boa morte Minha mãe Pelo amor que tendes a Deus Vos rogo que me ajudeis sempre Mormente no último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me virei Já salvo no céu A bem dizer-vos E a cantar as vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero E assim seja O Senhor esteja convosco Ele está no meio Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Vieram algumas pessoas Trazendo notícias A Jesus A respeito dos galileus Que Pilatos tinha matado Misturando seu sangue Com a dos sacrifícios Que ofereciam E Jesus E Jesus lhes respondeu Vós pensais Que estes galileus Eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes Ireis morrer todos Do mesmo modo E aqueles dezoito Que morreram Quando a torre de Silué Caiu sobre eles Pensais que eram Mais culpados Do que todos os outros Moradores de Jerusalém Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes Ireis morrer todos Do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem Tinha uma figueira Plantada na sua vinha Foi até ela Procurar figos E não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos Que venho procurando figos Nesta figueira E nada encontro Corta Porque está ela Inutilizando a terra E ele porém respondeu Senhor Deixa a figueira Ainda este ano Vou cavar em volta dela E colocar adubo Pode ser que venha dar fruto Se não der Então tu o cortarás Palavra de vida E salvação Glória a vós Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Queridos e amados Devotos de Nossa Senhora O Evangelho de hoje Faz um forte apelo A conversão 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 É um longo processo De renovação Que somos convidados A fazer Somos chamados Para mudar o coração Para a compaixão Abrir-nos Para a misericórdia De Deus E para isso Meus amados É preciso rever Nossas atitudes Nossos comportamentos Escolhas E opções E a quaresma É este momento E a parábola Que o Evangelho Nos traz Traz dois elementos Importantes A conversão A conversão E o rosto De um Deus Bondoso E misericordioso Um Deus Paciente Um Deus Paciente A parábola Traz Fala então Da figueira Estéreo E ela Ilustra A resistência Do povo E de Israel A conversão Mas ao mesmo Tempo Traz A bondade E a paciência De Deus Aparece Jesus Que pede Ao povo De Israel Resistente Uma nova Chance Para o seu povo Por que essa chance Porque ele conhece O pai Ele sabe Que o pai É bondoso E cheio De amor Por isso Que aparece Assim no Evangelho Deixa Senhor Deixa Ainda Este ano Vou cavar Em volta Dela E colocar Adubo Talvez Depois disso Venha dar Frutos Jesus está Falando de quem Da árvore da figueira Que há três anos Ocupava a terra Cheio de folhas Mas não produzia Muitas vezes Nós Temos tantas oportunidades De alimentar nossa fé Participamos de tudo E a pergunta é Cadê os frutos? Qual é A diferença De uma pessoa De fé E de uma pessoa Não de fé E a quaresma É este momento De nós Repensarmos É deixar-se Cavar em volta Para receber O adubo Da palavra De Deus O adubo Do amor Da conversão Da paz E da misericórdia Este é o momento De graça De caminhar E repensar Desengessar O nosso coração A nossa vida Então Jesus Pede Mais uma chance Para nós Nesta quaresma E as figueiras Somos nós Pessoas Famílias Igreja E sociedade E os frutos Meus amados São as boas Ações Que devemos Produzir Por isso Há cristãos Muitos cristãos Que foram Educados Na fé No evangelho Se nós Olharmos O prontuário Dos presídios A gente Vê lá Que religião A maioria Vai dizer Católico A maioria Foram Batizados Receberam O sacramento Da eucaristia Crisma Alguns Até o matrimônio Quais São os frutos Muitos De nós Recebemos Valores De nossos Pais Avós Fomos educados Na igreja Somos devotos Cadê os frutos Por isso Que é importante Repensar Há famílias Que tem Tudo para ser Fermento Para atuar Na igreja Na sociedade Pois receberam Muitos talentos E nada De frutos Há grupos De cristãos Movimentos Comunidades Que por vezes São privilegiados Com encontros Celebrações Missas Retiros Cursos E nada De frutos Há cristãos Que participam Assiduamente Na comunidade Comungam Todo domingo Mas não se comprometem Com a vida Com o bem comum Com as pastorais Com os serviços Da comunidade Nada de frutos São figueiras Estéreis Que estão tomando O lugar De muitas Outras Pessoas Estamos Na terceira Semana Da quaresma Precisamos Nos permitir Que o Deus Da vida A palavra De Deus Afofe O nosso coração E deixe Que este Adubo Adubo Nos transforme O adubo Do amor E da conversão Então queridos E amados Devotos Para encerrar Conversão Não é só Apenas Apenitência Externa Um simples Arrependimento De pecados Mas é mudança De vida É mudança De mentalidade Mudança De atitudes É voltar-se Para Deus De todo o coração Deus É paciente E generoso Em esperar Repito Deus É paciente E generoso Em esperar Mas a espera De Deus Também Tem limites Pensemos E levemos A sério A caminhada Da quaresma Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Que sempre Seja louvado Ó soberana Nossa Vós sois O nosso refúgio Nosso corno Nas necessidades E tribulações Oremos Senhor Jesus Cristo Que nos destes Vossa mãe Para ser mãe Nossa Sempre pronta Para nos socorrer Concedem-nos Suplicamos-vos Que implorando Assiduamente Sua maternal Assistência Mereçamos Gozar Perpetuamente Do fruto De vossa Redeição A bênção Da saúde Olhando para Nossa Senhora Mais uma vez Apresente A esta mãe As suas dores Os seus conflitos Suas feridas As necessidades A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Ouvi Senhor A nossa oração Que chegue a voz O Senhor Esteja convosco Ele está no meio Ele está no meio Oremos Olhar estes Vossos filhos E filhas Cujos corpos Estão prostrados Pela enfermidade E reconfortar As almas Que criastes Afim de que Purificados Pelo sofrimento Logo se sintam Reestabelecidos Por vossa vontade Por Cristo Senhor Nosso O Senhor Jesus Cristo Esteja ao vosso Lado Para vos defender Dentro de vós Para vos Conservar Diante de vós Para vos Conduzir E atrás De vós Para vos Guardar E acima De vós Para vos Abençoar E desça Sobre vós A benção De Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém A benção Dos objetos Religiosos E de estima O Senhor Esteja convosco Ele está No meio Oremos Deus Nosso Pai Ouvir com especial Atenção Esta nossa oração Nós vos pedimos Que abençoeis E santifiqueis Todos estes Objetos Religiosos E a água Que os vossos Filhos e filhas Aqui trouxeram Sírvulos De proteção E de paz De renovação E santificação E todos Quantos deles Se servirem Tenham sempre A saúde Do corpo E do Espírito Isso nós Nos pedimos Pela intercessão De Maria Mãe do Perpétuo socorro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oh Maria Concebida Sem pecado Original Quero amar-vos Toda vida Mãe do Pai 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 Meu Santo 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 Mãe do Pai Mãe do Pai Mãe do Pai Mãe do Pai Preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, seja seu sacratíssimo coração, seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus do Santíssimo Sacramento do Altar, seja o Divino Espírito Santo, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e seus santos, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, bendito seja a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do amor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, queridos e amados devotos, e assim nós finalizamos mais um encontro com Maria, Obrigado você que participou conosco da novena, e agradecemos o apoio da Rede Farmácia Reina Farma, Para propagar esta obra de evangelização, o Senhor esteja convosco, Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, a benção de Deus desça sobre vós, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela presença e de paz, que o Deus da vida em Nossa Senhora, Sempre, sempre vos acompanhe, graças a Deus, O bom de fazer parte da sua vizinhança, é poder estar por perto sempre que você precisar, Nós somos a Reina Farma, uma rede de farmácias para você poder contar sempre, Quando a saúde não estiver muito bem, quando a família for aumentar, ou quando ela já estiver grande, Para ajudar você a se cuidar mais, e também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho, Reina Farma, uma rede de farmácias genuinamente paraense, mais próxima para cuidar bem de perto.